Mônica, hein? A Pumba Correio! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Que é isso, Mônica? Um Pombo Coleio? Não, é uma Pumba Correio. Pumba Coleio? Sim, é uma nova moda que pretendo lançar no mercado. Mas os Pombos Coleios não estavam indo bem? Vão estar até aparecer a Pumba Correio. Mas vai dar na mesma. Afinal, o método de Entlega vai ser o mesmo e... Aí é que você se engana. O método vai ser diferente. Mas como vai ser? É simples. Eu pego a mensagem e faço a Pumba comê-la. Depois, mando a pro destinatário. E chegando lá, ela bota um ovo na mão dele. E aí, o que é que tem dentro do ovo? Sei lá. A mensagem, seu bobo. Mas e esse negócio da Celto? Ainda não sei. Preciso fazer uma experiência. Você quer me ajudar? E, Alô? O que devo fazer? Vai até a sua casa e fica esperando o ovo mensagem. A mensagem para o Cebolinha está pronta. Agora, abre o bico. Isto! Lá vem o Cebolinha. Como é, Cebolinha? Deu certo? Fim. E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma